Eu parei quando eu estava falando para vocês fazerem uma senhora de uma leitura do texto E principalmente ver essas diferenças entre esses contextos No que diz respeito aos papéis da família e da escola Em outro local E aqui a gente está falando dessa produção que é norte-americana Então como é que nos Estados Unidos isso tem acontecido lá E como é que a gente tem visto aqui E não é para dizer aqui é melhor ou aqui é pior São essas diferenças Eu acho que de alguma forma talvez as nossas escolas estão se mostrando muito preocupadas Muito cuidadosas Tem uma série de coisas, eu entendo, sim, limitações Até porque a articulação que a gente fala entre saúde e educação Que a gente chama de intersetorialidade Ela é muito neófica no nosso país Ela acontece, mas eu acredito que ela deveria ter se intensificado mais nesses últimos 20 anos E essa discussão de uma intersetorialidade Essa discussão de uma intersetorialidade, saúde e educação Principalmente para as nossas crianças e adolescentes Ela já é, assim, bastante antiga, né? Então, mas aí envolve outras instâncias, né? Mas deveriam já estar acontecendo Porque se você tem uma unidade de saúde, né? Especificamente para transtornos, dificuldades de aprendizado Uma equipe para isso E você tem as escolas referendando, né? A gente tem uma possibilidade de trabalhar melhor com o diagnóstico E parcerias para o processo ensino-aprendizagem dessa criança Com toda certeza Então ela teria uma maior vitalização No espaço ensino-aprendizagem dentro da escola Essa criança sem sombra de dúvida Que já está se vendo o que está acontecendo com ela Embora ela esteja em processo de desenvolvimento E o que pode ser apontado para minimizar alguns efeitos E potencializar ali onde não está tão desenvolvido Ou há algo deficitário Ela potencializar, né? E lembrando sempre A gente nunca trabalha com conceito incapacitante, né? Então a gente sempre vai estar estimulando Para minimizar as dificuldades Então é essa aposta Quanto antes, melhor Então saúde e educação trabalhando juntas Mas essa intersecularização No nosso país Ela precisa ser mais incentivada Fomentada De fato acontecer Então essa é uma crítica Que poderia ter se ampliado um pouco mais Mas por outro lado As nossas escolas Volto a dizer Tem se preocupado bastante Tem feito em muitos momentos As funções de família Que é o que a gente viu E estranha quando lê Numa realidade outra O quanto que as O quanto que as famílias lá Elas que tomam a frente, né? Elas que vão procurar esses serviços de saúde Porque vêem que os seus filhos Não estão acompanhando Não estão vendo Ah, e acontece aqui no país? Claro que acontece Mas é percentualmente menor Geralmente as escolas É que precisam chamar Esses pais Ou responsáveis Ver os encaminhamentos Tem muitos que levam Inclusive Junto com a família Tem dificuldade Então esses profissionais Levam Profissionais da educação Então levam Muitas vezes até o local Para avaliação Para começar a entrar Na seleção de triagem Para essas crianças Serem avaliadas Diagnosticadas Começarem tratamentos Com especialistas São as escolas Nesse sentido Estão super de parabéns E estão inclusive indo além Tomando muito a frente De muitas famílias E tendo muitas vezes Essas dificuldades Ter que trabalhar Com essas famílias Para que essas famílias Aceitem Que é pelo bem da criança Que ninguém está culpabilizando Ninguém Que muitas vezes algo Inicial Não tem efeitos Tão catastróficos Futuros Para aquele filho Para aquela filha Então assim É um trabalho Muito de formiguinha Às vezes E isso tem sido Uma fala constante De muitas coordenadorias Muitas gestões Escolares Apontando Primeiro Muitas vezes É um trabalho De se aproximar Dessas famílias E essas famílias Se permitirem Realmente levar A criança Para ser avaliada Acompanhada Sem que isso Signifique um tabu Ou um rótulo A criança Que tem um problema De aprendizagem Que não é essa a intenção Na verdade A gente precisa Quebrar Esses preconceitos Que a gente tem Na nossa sociedade Por isso que eu falo Tanto Vocês sabem Que às vezes A gente erra Para poder retomar E acertar Errar não é sinônimo De imerecimento De incapacidade Errar é sinônimo De que a gente Está tentando E podemos voltar Do início E aí acertar Sem problema nenhum Tá? Ficou tranquilo Pessoal? Sim Eu vou Compartilhar Aqui um pouquinho Com vocês Aqui Conforme Vai se falando No texto No texto Aí se vocês Tiverem o texto E quiserem Abrir Na página 65 Está dizendo De algumas Observações Que a escola Pode estar fazendo E os professores Podem Estar se propondo Então por exemplo No Intensificar a instrução Para a preparação Em alguns momentos Como eu disse Aquele aluno A gente faz Uma explicação Geral E depois Aquele aluno Específico A gente se aproxima E faz a instrução De uma forma Mais particularizada Assim Para aquele aluno Porque quando você faz Um aluno Que tem por exemplo Um PBA Um exemplo Um PBA Ele dispersa Muito fácil Ou ele tem Um P.E.A Ele vai dispersar Muito fácil Então a gente Precisa se aproximar E passar Novamente E aí de uma forma Muito mais direcionada E particularizada As instruções Para esse aluno São algumas estratégias Ah, mas é só Há uma parte Instrumentalizada Pessoal Quando Alguém Faz um comando geral E se aproxima Para explicar Especificamente Para você Se isso não tiver Um ponto Favorável De mostrar Que há um reconhecimento Desse aluno Que há um interesse Do professor Para esse aluno Que isso estaria Fortalecendo também O professor Aluno Que está estabelecendo Uma maior proximidade Com esse aluno Se a gente não conseguir Enxergar isso A gente não está sensível Ao que está acontecendo À nossa volta Então não é somente Algo De instrumentalizar Uma orientação Né Para uma atividade Ou uma explicação É também Trabalhar o vínculo É também Mostrar O respeito E reconhecimento Para com essa criança Porque uma grande maioria Como vocês viram no texto Tem uma baixa autoestima Tem um autoconceito Lembram do autoconceito Da outra disciplina Baixa sobre si Né Uma autoestima Baixa sobre si Uma autoconfiança Também Mais precária Então quando Um Um professor Uma professora Se aproxima De uma forma Bacana Falando Olha Deixa eu te passar As orientações Sabe Essa criança Se sente também Né Desde que a gente Saiba como fazer Essa aproximação Não pode ser Uma aproximação Burocrática Porque daí O efeito é nefasto É o oposto Né A gente mostra Que aquela criança Está dando trabalho E mostra para os colegas Ó Está dando mais trabalho Para a professora ainda Ou seja Vai reforçar A estigmatização Daquela criança Então nós Enquanto profissionais De educação ali A gente tem que estar Muito atento E não permitir Esse tipo De olhar Equivocado Sim Aquela pessoa Ela precisa Dessa orientação Ela precisa Dessa forma Para poder atender E nos cabe sim Enquanto as nossas Atribuições E o nosso compromisso Com a nossa profissão Fazer isso Tá? Então Aqui não foi desdobrado Isso Mas vocês podem Fazer um adendo Que Intensificar Para essa Essa instrução Específica Tem uma especificidade Ela também Ajuda Diretamente A melhorar O vínculo Professor-aluno A mostrar O reconhecimento Dessa criança Se bem trabalhada Trabalhar O respeito Da professora Ou professor Com os demais Alunos Para com este aluno Este aluno Para com os colegas Com o professor Então Conforme o modo Como lidamos A gente vai estar Estabelecendo Bons vínculos Ou Péssimos vínculos Então Que seja Para Passar instruções Específicas Para auxiliar Na aprendizagem E também Para reforçar A autoestima Autoconceito De todos os alunos Inclusive Para aquele Que tem uma dificuldade Ficou tranquilo Esse primeiro Pessoal? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo dormindo Sim, eu estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Está vendo? Olha só O que acontece Olha a gente Fazendo Quem que está Mexendo Com Muito bem Pode apagar Que coisa feia Onde se viu isso? Nem do ensino médio Eu aceito Vou aceitar Então fazer Então fazer E se começar A usar aqui Meu quadro Não fica bravo Pessoal? Todo mundo Atento? Então aqui Trabalhamos a instrução Direta Que é técnica Junto com Ampliação Das habilidades Socio-emocionais Belezinha E aí o vínculo Professor-aluno Dois Outra estratégia Tentar Tentar diferenciar Métodos E materiais De instrução Isso é básico Não tem como Eu aplicar A mesma forma Se eu tenho 80% Da sala Que aprende Com essa metodologia Muito bacana Utilizo essa metodologia E desdobra Essa metodologia De uma forma Diferenciada Para os outros Alunos Inclusive Para aqueles Que não estão Tendo Essa facilidade Que não tem Uma reversibilidade De pensamento Que precisa ser Estimulado mais De concreto Que eu preciso Retomar Várias vezes Essa atividade Então É super importante Aqui A gente Pegar a mesma atividade E ver outras estratégias Ela dá até um exemplo De um aluno Que não se saiu bem Na aprendizagem De letras e números Fazendo A ortografia Disso No seu caderno As letras E os números Mas Ela consegue Fazer com que Essa criança Recortando As imagens Número 8 Número 9 Número 9 Né E faça a sequência Por exemplo A sequência No caderno Que esse aluno Consiga E também Do alfabeto Daria até mais trabalho Mas esse aluno Para nós Que aprendemos De uma outra forma Seria mais fácil A gente escrever Do A ao Z Certo? Mas para essa criança No processo de aluno No processo de alfabetização Do letramento Impossível Ele é muito concreto Ele é muito importante Ele é muito significativo Número 9 Então a gente precisa Deste concreto Para que a simbolização Ocorra Número 9 E essa internalização Dessas letras Dessas grafias E por aí vai Por isso que daí A gente vai Se letrando Olha que bacana Esse processo Então aqui foi dado Esse exemplo Então para a gente Multidimensionar Outras estratégias Outros recursos Outras metodologias Tá? E a terceira Né A dica que ela dá Para essa realidade É a redução Da carga Escolar Né Se essa criança Está por exemplo Super Sobrecarregada Então em alguns momentos A gente pode pensar assim Não na escola Né No fim de um Por exemplo Mas essa criança Frequenta o fim de um Mas todos os dias Ela faz Judô Natação Piano Inglês Tênis Sabe Artes cênicas Pintura Não, né Além das outras Atividades Que ela tem Junto com a família Impossível Né Então é uma Sobrecarga Muito grande Que a gente Possa orientar A essas crianças Isso aí é demais Essa criança Ela vai ficar Muito estressada E que ela vai ter Muita dificuldade Tanto que No texto Foi destacada Uma passagem Onde Por exemplo Algumas crianças No processo Onde elas Deveriam ter Amplificado O processo De alfabetização Né Aqui no ciclo Na quarta série É quando Essa criança Com Por exemplo Uma alteração Do processamento Auditivo Ela vai conseguir Ser alfabetizada Mas Quando chega Na quarta série Onde isso é muito Intensificado É onde Essa criança Geralmente Segundo os estudos Geralmente Ela fica muito Estressada E é onde Ela tem maior Dificuldade Para aprender Exatamente Porque ela fica Muito estressada Ela se vê Muito cobrada Então Essa redução Né De uma carga É excessiva Para não estressar E conforme A quantidade De estresse Nós não executamos Bem Os nossos Afazeres Cotidianos Alguém tem dúvida Disso? Uma pessoa estressada Ela não vai Executar Tão bem Aquilo E Ela Ela realmente Vai cada vez Mais Ficando Psíquica E organicamente Comprometida E ela vai Cada vez mais Se debilitando E fazendo De uma forma Não tão bem Aquilo que ela Precisa fazer E ela não vai Conseguindo Lembrar Algumas coisas E se ela já Tem uma dificuldade Isso vai intensificar E na criança Não é diferente Então Aí que ela esquece Mais Aí que ela Fica mais Inervosa Mais agitada Nesse sentido Mais irritadiça Ela começa a ter Pensamentos negativos De que não consegue De que é burra De que os outros Conseguem Ela que não consegue Ela tem problema E ela não é capaz Então ela vai Se martirizando Isso é muito delicado Muito complicado Tranquilo pessoal Sim, pronto Desempenho Inconsistente Aline Florzinho O que é um Desempenho Inconsistente Oi, Flor Oi, Flor E aí? Você viu? Eu li Mas acho que Você falando Essas coisas aí Me faz pensar Assim Gente, será que eu fui Que eu tive algum problema No passado E no Verificado Porque eu tenho Muito problema Com memória Nossa Eu leio, leio, leio No dia seguinte Você me pergunta Alguma coisa Eu não lembro De mais nada E eu acho assim Eu fico me cobrando Muito por causa disso Sabe? E ai Complicado Ô, Prô É, você perguntou Espera aí Ela calma Que ela tá me respondendo Mas olha Esse povo Olha esse povo Do direito Defendendo Um colega aqui Disse Ó, ó Ó, minha profissão Vai, Aline Então você tava dizendo Que em alguns momentos Você tem um Inconsistente É isso? Isso E Aí ele fala Lá que tem Que uma criança Pode lembrar De uma De uma coisa De problema De matemática Hoje E amanhã Ele não lembrar mais E eu fico pensando Gente, eu tenho isso também Ou então Veja Quando você Eu tô brincando Fazendo essa Essa meta Exemplificação Do que você foi trazendo Porque exatamente isso Essa criança Não é tudo Que ela não consegue Desempenho inconsistente É isso Não é uma Algo pejorativo Da criança É uma observação Assim, pessoal Essa criança Lembra que eu dei Um exemplo Que ela Fez toda a lição Ficou três horas ali E aí no que Ela precisava fazer Guardar e levar A pasta Com as atividades Em tempo E charro Com as atividades Ou aquela Postilha específica Colocar na mochila Pra levar No outro dia Pra aula Pra mostrar O que ela fez Tirar as dúvidas Enfim E aí o que ela faz Ela esquece Então não é que ela Não conseguiu Ela fez Só que Neste momento Da atenção Pra levar Esse material Aí é que houve Algo inconsistente Então ela pode ter Por exemplo Um bom rendimento Na matemática Mas Num momento Em que ela precisa Expressar Sua opinião Fazer uma comparação Ela começa A não conseguir E aí ela vai ficando Até irritada Incomodada Mas é um exemplo De desempenho Inconsistente Não é que Nada ela consegue Nossa Essa criança Com problemas de aprendizagem Ela não consegue Nada Não Não é isso Ela consegue sim Mas Tem algumas Áreas E alguns momentos Em que Ela Ela é Totalmente Inconsistente Inconsistente Realmente Ela não consegue Efetuar Aqui Ela tem um ótimo Raciocínio lógico Matemático E daqui a pouco Alguém fala Numa situação Prática Pra ela fazer Aquilo E ela não consegue E é mais ou menos O mesmo paralelo Tá Ou então Aquilo que eu falei Numa área Específica Ela se saca Em outra Ela não consegue Ela tem muita dificuldade Ou Ela faz a atividade No que seria O mais importante Levar a atividade Pra tirar dúvida Pra mostrar Que ela realizou Ela se dedicou Pra isso Ela estava Estudando Ela esquece De levar Então são alguns Exemplos De desempenho Inconsistente É por isso Que eu e a Lina Estávamos Falando Sobre isso Olha esse exemplo Que ela falou Tem momentos Em que eu esqueço Tem momentos E ela acabou Me respondendo Corretamente O que é Um desempenho Inconsistente Era exatamente isso Vocês entenderam? Demorou um pouquinho Para mim Para me entender Vou intensar e responder Sim Você foi citando Os seus exemplos Tem momentos Em que minha memória Eu li Você falou assim Eu li Mas E aí você foi De alguma forma Me dizendo O que é Esse desempenho Inconsistente É porque tem Algumas áreas Ou alguns momentos Em que Há uma Desorganização Né? Então Há uma Incompatibilidade Nossa Mas estava indo Também Nossa Você fez toda a lição E me leva Para mostrar Que estudou Tirar as dúvidas Sim A coisa mais básica Era comprovar Que fez E levar Mas esquecer Pois é Desempenho Inconsistente Gente E ele é bacana E ele é bacana Para a gente Saber Até para quebrar Alguns preconceitos Com as crianças Com dificuldade Quando a gente olhar Olhar uma criança E não um problema De aprendizagem Porque essa criança Ela vai ter Algumas áreas Com Uma dificuldade Não tudo Não é tudo Que ela vai esquecer Sim Há uma dificuldade Ela fixar Em algumas informações A memória Ela pode ser Porque ela dispersou E aí pegou O pensamento Já Né? A explicação Já acontecendo E aí ela tem Uma o quê? Uma aprendizagem Invocada Porque ela não pegou A explicação Do início Até o fim Ela pegou uma parte E aí dessa parte Não ficou conclusa Ficou inconclusa Daí ela vai ter Uma visão Equivocada Daquela aprendizagem Então Quando for armazenar Na memória Ela não vai conseguir Reter essa informação Essa informação Vai ser retida De uma forma Equivocada Certo? Ou então Realmente Ela Ela já Não consegue Armazenar Algumas informações Ela tem Muita dificuldade Ela só armazena Aquilo que ela consegue Separar Que ela consegue Manusear Isso pode ser Contrível Né? Mas nunca É que essa criança Não aprende nada Tudo ela tem Dificuldade Isso não é verdade Isso é mito Tá? Isso é mito E é exatamente Por conta disso Que a gente tem Que usar Outras estratégias Se não é Pela Grafia Pode ser Que ela Figura E ela vai Aprender Do mesmo jeito Um exemplo Para vocês Tem alunos Que dificilmente Vão ter Letra Cursiva Tudo bem? Tem alguns alunos Que vão ter Muita dificuldade Muita Vai ter Vai ter que ser letra De forma E tem problema? Não Tem alunos Que não Conseguem Há uma questão Psicomotora Há uma questão Neurocognitiva Não porque eles Não sabem Não é isso Eles não conseguem Executar Não conseguem Eles precisam Daquele espaçamento Então escrevem Muito bem Sabem Descrever Mas Letra de forma Não conseguem Fiquem muito Apeitos Pode ser sim Por exemplo Crianças com Problemas executivos Né? Tá? Então Pode acontecer E aí a gente Forçar algo Que Para aquelas Crianças É muito difícil É igual eu Pessoal Se eu for dar aula Para vocês assim Eu não vou conseguir Eu preciso Do óculos Eu preciso Ou do óculos Ou da lente E estando com isso Tudo bem Não tem problema nenhum Há algumas pessoas Que elas não vão Fazer a letra cursiva E tá tudo bem Elas vão escrever A letra de forma Tá? Desculpa Eu interrompi Alguém Eu falei Eu não perguntei Se essa questão aí Desse aluno Que não consegue fazer A letra cursiva Se encaixa Nesse desempenho Inconstante? Pode ser Pode ser Porque ele Daí não é uma questão Da memória Mas é uma questão Da psicomotricidade Junto com a parte cognitiva Ele tem É como se Ele tivesse Uma certa Miopia Manual Então ele não consegue Fazer esse movimento Ele vai escrever Né? Fono Vai escrever Com uma velocidade Que eu não Acompanharia Eu acompanharia Na cursiva E Muito bem Obrigada Tá? Então no caso Ele teria um desempenho Inconsistente Na Praxia Fina Ele teria Que fazer Porque teria Isso é verdade Tá? Que a gente chama De problemas Na execução Ficomotor Tudo bem? Então é um exemplo Da onde ele teria Uma inconsistência Ele não conseguiria Fazer Essa Ela não teria Essa praxia Fina Essa malhabilidade Ó Mas ele conseguiria É Com esse outro Recurso Das letras de forma Escrever Muito bem Obrigada É claro Quantidades Muito grandes Ele pode ter Uma tendência Em alguns momentos Dispersar Replicar Aquela informação Novamente Porque ele ficou Desatento E aí a gente Vai vendo Alguns desempenhos Inconsistentes Mas não quer dizer Que em todas as esferas Esse aluno Não consegue aprender Ele consegue sim Tá? Então desempenho Inconsistente É isso Pessoal Mostrar Que essa criança Ela tem problemas Na aprendizagem Tem uma questão De um certo comprometimento Na memória Ou Uma psicomotricidade Ou Um processamento Auditivo Mas que ela consegue Ela consegue aprender Tá? E não são todas as áreas Que ela tem Uma extrema dificuldade Algumas ela faz Muito bem Obrigada A não ser A não ser Só existe uma situação A não ser que realmente Ela tenha Comorbidades E transtornos Outros Acoplados Para além da aprendizagem Aí já é uma outra situação Então ela pode aí ter uma Hidrocefalia Com outras questões Mas aí é porque Há comorbidades E com transtornos Que tem uma incidência Muito severa Sobre Sobre aquela pessoa Eles têm Algumas características Que dificultam muito Esse processo Psicomotor De aprendizagem Mas aí são casos Pontuais Tá? Que envolvem Comorbidades E não Aqueles que envolvem Né? Dificuldades Problemas de aprendizagem Ou esses transtornos Mais comumente Específicos De aprendizagem Tá? Então eu tô só Trabalhando Nesse vetor Não é uma criança Com autismo severo Não é um pé severo Então Ela tem potencial Ela consegue Atender em algumas áreas Muito bem Obrigada Em alguns momentos Ela é atenta Em outros desatenta É isso Tranquilo, pessoal? Essa Charge Aqui Eu acho ela Muito interessante Né? Eu já vou ver As perguntas aqui Então a garotinha Ficando super empolgada Ela teve o que? Uma ideia Certo? Aí ela fica depois Angustiada Né? Ela se revolta E aí ela coloca assim Não há nada pior Do que ter um cérebro De alta voltagem Ou seja Tão criativa Tão Articulada Né? E uma memória De baixa voltagem Ou seja As inovações Que ela ia Né? Elucubrando Criando As ideias Que ela tinha Ao mesmo tempo Que ela criava Ela não conseguia Fixar Armazenar na memória Então ela se servia Então é muito interessante Achei genial Essa charge Espero que vocês Tenham visto E gostado Né? Então Bem bacana Vou só um minutinho Para que eu veja Aqui Tá Ok Ok Vou acompanhando Vocês aqui No chat Tá? Bom Pessoal Outro Critério Super importante Que a gente Precisa Estar vendo Também É com relação A perda do interesse Pela aprendizagem Né? A gente Precisa observar Por que Que essa criança Ela não quer Mais ir pra escola O que Que tá acontecendo Né? Que ela Perder o interesse Mesmo Ela tendo Os problemas De aprendizagem Muitas crianças Ficam Super empolgadas Elas só Não ficam Quando alguma Coisa Tá acontecendo Né? Então Se há uma situação De um certo Bullying Que ela não se sente Incluída Né? Alguma Coisa Que tá Acontecendo Ali Que ela Tá É Ela tá perdendo Né? A vontade Né? E aqui A gente tem Que tomar Muito cuidado Porque essa Perca Da vontade Na criança Né? Em querer aprender Em querer investigar Tanto que Até a fase Dos 10 11 anos Perídeo Da pré-adolescente Essa Essa criança Próxima E pré-adolescente Perdendo interesse Em querer aprender Em querer descobrir Sobre as coisas Do mundo Né? Sobre um pouco De si De alguns Pensamentos Tem Essa criança Cientista Se apagando Não é normal Tá? Tem alguma Coisa Que está Acontecendo A A criança Na verdade Ela é muito Curiosa Né? Ela Ela é muito Inovadora Ela Ela tem Assim Um Inverso Muito rico De imaginação Aí vocês vão Falar assim Ana Paula Mas é aquela Criança Que externaliza Não precisa Às vezes É uma característica Da criança Ela pode ser Tanto expressiva Expansiva Quanto introspectiva Mas você vê Que é uma criança Que é na dela Mas quando ela precisa Ela se posiciona Muito bem Obrigada Tá? Vocês já devem ter visto Crianças Que são tímidas Mas quando necessário Elas se posicionam Assim como Aquelas que são Tímidas E mais do que tímidas São muito Retraídas É uma outra Situação Tá? E aí Essa criança Que vai perdendo Essas crianças Que vão perdendo Interesse Em querer Estar na escola Em querer Estar no convívio Em querer Estar aprendendo E vai parando De querer brincar Tem alguma coisa Muito errada E muito sério Tá? E muito sério Então a gente Precisa verificar O que está acontecendo E aí Geralmente Isso vem associado Com pensamentos Negativos Da criança Onde ela vai Se auto Ela vai se auto Depreciando Né? Ela vai colocando Assim Situações Onde Ela Não consegue Porque eu falei Que ela não é capaz Que ela não consegue Que ela Não suporta A escola Que tudo é horrível Que tudo é ruim Né? Que os Coleguinhas são ruins A professora é ruim A professora é ruim A diretora é ruim A diretora é ruim E que ela é ruim Que ela não aprende Que ela não sabe nada Ou então Se pergunta pra ela Tá tudo bem? Como é que foi o seu dia? A criança adora contar Adora contar Ela faz Né? Algumas fazem Uma narrativa Assim Aconteceu isso aqui Mas elas fazem E é um barato Isso é maravilhoso A gente tem que dar Vazão pra criança Tá? Não é que eu li É E ela faz Toda uma narrativa Pra falar disso aqui Do dia dele Então ela se empolga Em participar Como é que foi o dia dela Porque é importante Pra ela Falar do dia dela Que é bacana Pra as pessoas Que ela ama Contar Tudo que ela viu Que ela aprendeu O que aconteceu E que Teve isso também Teve isso Do outro E que o fulano Tô no ar Mas o fulano Empurrou Não sei o que Mas aí A própria Não pode Então A criança Ela vai contando Como foi Agora ela vira E fala assim Bem Sim Oi Monólogo Tem alguma coisa Muito errada Tá? Então esse Desinteresse Momentâneo Tem alguma coisa Acontecendo Principalmente Quando elas são As menores E as que estão Aí no fundo A gente precisa Estar bastante Ate Alguma coisa Acontecendo Algo Tá Tá Mobilizando Que ela não se sente Pertencente Aquele espaço Que antes Ela se sentia Superbem Onde ela Começa a exercitar Né A Seu poder De aprender Sobre Si Sobre os outros Sobre o que tem No mundo A volta dela Então é muito Complicado Se a criança Começa a se negar A isso Que é como se A gente vai falar Clinicamente É como se ela Entrasse Num universo De invisibilidade Né A partir do momento Que eu não sei Não quero saber Não quero conhecer É como se eu fosse Me apagando Né Não preciso saber De nada E também não vou Acrescentar nada Do que eu sou Nada